E aí pessoal, voltando com mais um vídeo do The Witcher 3 E hoje eu vou fazer a missãozinha no Reino Selvagem de Biocler E eu já estou aqui do lado da missão, 50 passos Hoje eu estou aqui exibindo o meu conjunto do bruxo da mantícora Esse conjunto aqui, ele me dá Ele me dá um a mais para cada criação alquímica Um item a mais Deixa eu ver aqui Ainda não estou vendo nada aqui Olha o mano aqui Ele sangrou até morrer Uma grande fera causou esses ferimentos Fica claro pelas marcas de garras Deve ter sido um sorriso cheio de dentes a julgar pelo rasgo na garganta dele Temos ali ó Temos vários anúncios aqui da fera branca Sinais de luta Pegadas de patas Está claro que são de uma fera Mas só neste ponto Deve ter sido um ataque aéreo Deve ser Draconidio Talvez um basilisco Exceto por essas pegadas Que não pertencem a nenhuma variedade que eu conheça Um pouquinho diferente Sim, um pouquinho diferente Vamos ver A área é perigosa Eu diria que há um basilisco alinhado por aqui Seria inteligente manter certa distância Sim, eu conheço o assunto E tenho orgulho de dizer Que há um basilisco alinhado aqui Eu mesmo cuido dele Cuida dele? Não se trata de um animal doméstico A fera está matando as pessoas que passam por aqui Espere um pouco Ele não mata aqueles que não invadem seu território Você postou esses avisos? Correto Para evitar que alguém pudesse correr riscos Ora, elas funcionaram muito bem Temos um cadáver recém-mutilado bem aqui É provável que o coitado fosse um comerciante Fiquei sabendo hoje que, apesar das placas Dois comerciantes optaram por essa rota E o mais rápido que pude para os alvos Tarde demais, infelizmente Instruir meus servos Eles irão pegar o corpo e devolvê-lo à família Com uma quantia generosa como indenização Você vai indenizar as famílias? Como assim? Pagar uma indenização às famílias das vítimas? Por quê? Estas terras pertencem à minha família há décadas E nos foram concedidas pela duquesa Ademarta O basilisco não se aventura, não caça, não mata ou destrói fora delas Contanto que não seja provocado Mas quando destrói ou mata Eu indenizo a todos por sua perda Com recursos dos meus próprios cofres Seus cofres Guarda neles um estoque de filhos e maridos Para compensar por aqueles que foram estraçalhados por sua fera? Naturalmente não posso reviver os mortos Mas faço restituições generosas aos seus entes queridos No verão passado Eu paguei 800 coroas à viúva de um torreiro A família desse infeliz comerciante Também será indenizada Alega que este seja o último basilisco vivo? Pretende manter essa história? Vamos ver Alega que este seja o último basilisco vivo? Como pode saber? O último dessa subespécie Sua população fora muito maior em outra época Antes das florestas de faias serem derrubadas Está sugerindo uma correlação direta Entre a densidade das florestas de faias E as populações de basiliscos? Prefiro dizer indireta As florestas de faias são o principal habitat da corça Que por sua vez é um elemento básico da dieta dos basiliscos Quando as corsas se tornaram escassas Os basiliscos fizeram dos humanos o seu principal alimento E aí vieram os bruxos E assim chegamos a este último espécime É uma fêmea Até o ano passado Ainda tínhamos dois exemplares Mas o companheiro de Jocasta morreu Infelizmente Jocasta? E ela não deveria ter um nome? Meu pai a batizou em homenagem a minha falecida mãe Jocasta estava então chocando dois ovos Os quais ela jogou para fora do ninho Quando o macho pereceu Quem é você, mano? Fala lá, velho Quem é você exatamente? E como desenvolver o tamanho interesse pela fera? Conde Boris ao seu dispor Cotofera? Bem, essa subespécie é o nosso símbolo dinástico Há séculos os dissalvareces compactuam com o Regulus Platinum Como reza a lenda da família Uma fêmea da espécie resgatou um ancestral Ainda menino na época Tinha um prédio em chamas Ela levou o moleque para o seu ninho Onde o alimentou como se fosse um de seus próprios filhos Que baboseira Certamente Mas é uma bela baboseira Onde este basilisco está alinhado? Alguma ideia? Claro que eu tenho uma ideia Mas não espera mesmo que eu lhe diga Essas espadas não são de brinquedo Sei quais são as suas intenções Vou achá-lo sozinho então É fácil de rastreá-lo com suas pegadas distintas Você mencionou dois comerciantes Então também devo procurar pelo outro cadáver? Se ela é grande Ele teria destroçado ele As escamas dos basiliscos Costumam ser bem mais grossas Este poderia ser mais sensível ao fogo Infelizmente é verdade Geocasta tem um terrível medo de fogo É uma criatura muito sensível Tire da cabeça Qualquer ideia de matá-la Seria a destruição da última da espécie Mas se ela é a última e não tem mais nenhum macho Ela vai morrer de qualquer jeito Essas marcas de queimadura são estranhas Foram feitas pelo veneno da fera A subespécie deve ser altamente tóxica É verdade Um ferimento causado por um basilisco prateado Demora para cicatrizar Preciso preparar uma poção Que irá neutralizar isso Barris quebrados Conteúdo derramado por todo canto Deve ser tanino usado para tratar o couro Os barris foram esmagados por golpes É assim que o cheiro foi parar na escama Geococo é tão curioso Os cheiros fortes e especial intrigam Os barris devem tê-la traído para a caravana Barris quebrados com traços de veneno Características de um ataque O basilisco deve ter pego a segunda vítima aqui Em todo caso tem dois outros Veneno e tanino Deve ser o bastante para localizar Por que localizá-la? Geocast está protegido A morte dela desestabilizaria o ecossistema para sempre Quem sabe o que aconteceria? Prevejo consequências imprevistas lá na frente É só evitar de provocá-la Não a machuque E ela também vai deixar você em paz Já faz tempo que eu suspeito que eles fazem isso de propósito Perfumam suas mercadorias Querem atrair o basilisco Para que destrua seus produtos E possam exigir indenização de seus seguradores Beleza, eu sou bem cauteloso Eu não vou matar o bicho à toa Vou estudar a situação primeiro Opa, aqui tem um cheirinho Vamos seguir O odor está disperso Parece estar em toda parte O basilisco deve estar bem no alto Manchas de sangue Claras como o dia Vamos lá Olha o outro mano aqui Como eu esperava A segunda vítima Mas relativamente ilesa O basilisco deve ter arrastado o corpo até o ninho Para devorá-lo depois Largou-o por alguma razão Por que será? Vamos ler isso aqui Em resposta a sua pergunta sobre a rota de transporte planejada Os bairros de Tanino Permitam-me confirmar O tinelar oficial apoiado pela guilda Ainda atravessa as terras pertencentes a Conde de Salvares A diretoria não vê motivo para alterar a sua trajeta Tradicional O Conde gerou cobrir todos os danos eventuais Causados pelo Grande Terror Branco Assim mesmo em caso de total destruição da carga A guilda não terá prejuízo financeiro Cadê eu não estou vendo aqui o Estão vendo destino aqui? Estão vendo destino aqui Então eu já teria que ir Ah aqui ó Está bem Nossa está bem Ouvi algo Mas não é guincho de um basilisco Vozes humanas Espera aí Esses humanos vão dar um trabalhinho Quer ver? Eu vou ficar preparado aqui Enquanto está bom Vamos ver o que é O que esses caras querem Chamou? Auri Preparem o equipamento A fera fugiu para algum lugar Temos que atraí-la de volta E quem seria você? Engraçado Eu ia te perguntar o mesmo Nos derram Que você é um Saqueadores Por acaso vocês não vem de Krynfrid Ou vem? Sim Viemos Mas como sabe disso? E de novo Quem diabos é você? Os manos cheias das tatuagens loucos Geralt de Ravia Sou um bruxo Conheço seus irmãos de armas Boholt, Kennet e Devasto E também um novato Ah, você é o bruxo? Sim, Boholt falou de você Disse que você é um terror com a espada Um profissional? Que bom que vem Podemos pegar o monstro juntos Dizem que o veneno é terrível Uma ajuda viria a calhar Dividiremos igualmente a recompensa Que recebemos da guilda com você Está dentro? Senhores, isso fere meus ouvidos E magoa meu coração Vocês pretendem matar, Jocasta? Não pode ser A criatura é protegida Caso temam perder a recompensa Dada pela guilda Eu pagarei E pagarei o dobro Para que deixem a fera em paz Não podem matar o último exemplar Vivo de uma subespécie quase extinta Está disposto a pagar, não é? Contanto que não façamos nada Isso é novidade O que acha disso, mestre? Até onde sei, a fera já bateu cinco membros da raça humana Por ora o basilisco vive Não iremos matá-lo Eu vou ser bonzinho Eu vou ser bonzinho Eu sou eu defendendo uma fera? Já viram isso, rapazes? Você gosta dos pêssegos? Ah, nada de brigar com essa ralé hoje pelo jeito Mas... Mas... Me lembro que você falou de dinheiro Falou de fato Uma promessa uma vez feita Sim, mas tomara que não acabe agora Eu quero encontrar a fera Por mim mesmo Sua parte, bruxo Foi o trabalho mais fácil que já fiz Boa sorte, bruxo Foi estranho trabalhar com você Estranhamente Boa sorte, rapazes Você poupou o Jocasta Eu lhe agradeço Tenho certeza de que tomarei todo o cuidado Para que ela não devore mais almas Tem que se esforçar mais E dar um jeito de manter as pessoas longe desta área Eu farei isso Mestre Você tem que aceitar receber mais Nem que seja uma quantia simbólica Se não tivesse vindo Os saqueadores certamente teriam matado minha Jocasta Manda aí, cara Manda o dinheiro aí, mano Eu queria pelo menos ver a criatura, cara Jocasta fugiu de seu mundo Deve ter pressentido uma ameaça Mas é provável que acabe voltando Ela voltará Sempre volta Suspeito que talvez eu até saiba onde ela foi Eu a segui E acredito que ela possa ter encontrado um novo companheiro É um basilisco comum Não um prateado Mas pode ser que aconteça algo Quem sabe Jocasta poderia botar novos ovos Talvez produzir uma nova raça mestiça Espero que não Se cuide É, eu queria ter visto O que O que teria acontecido Ah, infelizmente Não foi dessa vez, né Um cavalo aqui Mortinho, coitado Pegar uma carne crua aqui Hum Vamos fazer mais uma missãozinha aqui Ah, 1500 metros Vou dar um pequeno pausa aqui E a gente já se vê E aí, pessoal Eu não matei aquele basilisco Mas aqui no caminhar Pra missão Encontrei esse aqui Posso dar um fim nele Cadê o bichinho? Vem cá Ah, eu to com o olho errado aqui Pera aí O... Ah, então Assim, então Cadê? Vai fugir? Ah, não Tordo Não, basilisco não Já era Puxa, sumiu Ah, apareceu Não tem um dragão, só pode dizer que não teve nenhum dragão no jogo, cadê meu cavalo? Vamos nessa! Socorro! Ajude-nos! Alguém, por favor! O que está acontecendo? Monstros! Monstros! Lá na caverna! Conseguimos fugir! Mas o Hugo ainda está lá! Hugo! Nosso irmão! Ele ainda está lá dentro! Espera aí, mano! Isso é um trabalho para o Batman! Pagaremos pelo trabalho! Não tenho tempo para ajudar? Espera aí! Está bem, eu vou procurar. Vocês fiquem aqui! Resulta! Deixe meu armazenso! Desculpa! Ei! Não tenho tempo para abrir! Vou até! Achei! É um terrefe! Não! 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 Tem mais uns bichinhos ali! Vamos ver se dá para tomar ela agora! Não dá! Espera! Deixa eu botar o Orden Ensectoide aqui que vai me ajudar mais. Ah meu, deixei elas me engenharam muito. Agora vai. Ah meu, deixei elas me engenharam. Um local de poder. Ganhei um pontinho de habilidade aqui. Nossa cara, não tinha ficado tão envenenado nesse jogo. Ah, não tenho que... Pode ter umas espadas aqui. Sangue fresco na espada. Talvez a espada seja do Hugo. Não, não. Morno e úmido. O sangue ainda é em cientes mais frescos. Deve ser por isso que eles mantêm distância. Ele tá muito quieto. Astro de sangue. O Hugo pode estar ferido. Droga, a água está quente. Vou me queimar se não me cuidar. Seria bom me proteger. Talvez Gwen funcione. Tem um negócio aqui. De imagem. Agora em nada. Nada que eu queira exatamente. Um negócio aqui. Uh, caramba. Tamo morrendo. Pede ai Geralt. Cozinhar vivo. Não tem mais nada ai. E ai Hugo, o que você tá fazendo ai? Você é o Hugo. Seus irmãos me enviaram. Gentalha. Cafajestes. Mequetrefes. Eles me atacaram. Mas eu revidei. E agora manda um bandido para terminar o serviço. Não sou bandido. Não sou bandido. Sou um bruxo. E seus irmãos me pediram para ajudá-lo. Ah, não. Nananana. Não acredito que mudaram de opinião de repente. Eles tentam me matar e depois mandam ajuda. Sinto o pedo da traição de longe. Opa, calma. O que está acontecendo? Ah, eu sou Hugo Monar. Deve conhecer o meu pai, Victor Monar. Ele era famoso por destilar conhaque. Antes de falecer, meus irmãos e eu brigávamos sobre quem herdaria o negócio da família. Então, nosso pai decidiu forçar-nos a trabalhar juntos. Ele dividiu o alambique em partes. Três delas ele escondeu. Contando a cada um a localização de uma. Quando meus irmãos descobriram que a minha parte, a última, estava aqui, decidiram que não precisavam mais de mim. Decidiram me eliminar do negócio, literalmente. Nós discutimos. Brigamos. O barulho deve ter despertado as feras. Meus irmãos fugiram pela saída e eu caverna dentro. Então, veio aqui procurar um pedaço de alambique. Isso aqui? Isso? Onde você encontrou? No fundo de uma fonte thermal. Seu pai escondeu muito bem. Seu pagamento. Não é muito, eu sei. Mas prometo bons preços. Os melhores. Para a taverna reabrir. Vou te cobrar. Agora vamos. Seus irmãos devem estar ansiosos. Espere. Está vendo? Meus irmãos. Eles reunirão bandidos. Querem me atacar. Não sabemos se é isso. Quer dizer que é coincidência? Eles voltarem aqui com um bando armado? Eles vieram pegar a última parte do alambique. Eles me matarão. Chorão. Por favor. Você é minha única esperança. Mate-os. Ou eles me matarão. É que eu mate os seus irmãos? Bom. Talvez não eles. Mas os outros bandidos sim. Já os meus irmãos. Não sei. Não poderia talvez. torná-los inofensivos. Ah. Você me defenderá. Vamos ver. Ah. Não tenho muita escolha. Obrigado. Mil vezes. Obrigado. Espera aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah. Bruxo. O que está fazendo? Lhe dando umas lições de moral. Ele me ofereceu. Contenha-o. Quanto tempo vai lhe fazer esperar? Qual a liberação verminosa e incustolenta. É da verdade. É da verdade. Vamo atrever! Por favor. Cato! 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 voou, hein? Acabei matando todo mundo. Eles receberam o que mereciam. Vai ver, estavam mesmo preocupados. Eu não acredito nisso. Eles transpiravam ganância, prontos para fazer o que fosse para arrancar a última parte de mim. Além do mais, você não os matou. Logo eles se mancarão e terão aprendido uma lição importante. Espero. O que você vai fazer agora, né? Ah, temo a não saber. Não conseguirei reconstruir o alambique do meu pai. Acho que vou montar uma banca no mercado. Vender vinho. Ou talvez eu deva seguir em frente? Deixar Tussin? Não sei. Terei que ver. Seja como for, não esquecerei da sua ajuda com os meus irmãos. Então já era. Então até logo, mano. É hora de nos despedirmos. Boa sorte no que quer que decida fazer. Obrigado, bruxo. Passar bem. E... Terminou. É isso aí, pessoal. Mais duas missões terminadas aqui do The Witcher. Essas aqui até que foram bem simples. Não levaram uma hora e pouco como as outras. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Até mais.